Olá, meu nome é Jorge Simões Estão a ver o Valdo Rio Skate Channel O Aprenda e Faz E hoje vou visitar da Back 730 de Centro Para dar a Back 730 de Centro tem que pôr o pé da frente junto dos parafusos O pé de trás na parte do suco, pelo tail E depois tem que tentar puxar o pé de trás para a frente Assim rápido e rodá-los a um pouco de pressa Ao início é um bocado difícil de começar a dar Mas tentar em corners é fácil Pois no chão e nos gaps também se torna mais fácil Uma dica para começar é fazer a equipa de assinar os ombros com força Que vai ajudar a rodar melhor com o skate Ou se nós vamos ao Valdo Rio Skate Channel Aprenda e Faz E agora vamos mostrar os pontos Aprenda e Faz